Hoje, pela primeira vez na minha vida, eu vou jogar o Bad Ours do Roblox Muitos de vocês estão pedindo pra eu jogar e tudo mais e falaram que é muito legal Então, cara, eu tô muito curioso pra conhecer o Bad Ours desse jogo aqui, vamos que vamos E, meu Deus, parece o Dream aqui, velho Ai, que medo O cara tá parecendo o Dream E, mano, pelo que eu tô vendo aqui, tem Bad Ours 16 vs 16, meu Deus Tem o Bad Ours de dupla e o Bad Ours de quarteto Aqui também parece que tem uns kits, Barbarian, Builder e Farmer Então, mano, eu não sei como que seleciona Sei lá, eu vou vir aqui no Barbarian, vou apertar F E, literalmente, a gente consegue pegar as paradas aqui Ah, entendi, ó, o Builder e o Barbarian são free E esse cara aqui, né, ele é pago com Roblox, né Eu acho que provavelmente Robux, Roblox, nem sei como que fala a moeda do jogo Então, eu vou pegar o Barbarian, tá Vamos equipar ele, fechou Muito legal, muito fera Então, chega de inovação, vai deixando muito like nesse vídeo E bora jogar aqui, então, Bad Ours do Roblox Gente, iniciou aqui, então, a partida de Roblox Vamos ver como que funciona essa parada aqui, cara Como eu falei pra vocês, eu vou entrar aqui no time de 4 pessoas e tudo mais Mas, mano, seguinte, ó, eu tava gravando o vídeo, gravou sem áudio Então, eu já sei algumas coisas Eu já sei correr, que era uma coisa que eu não sabia Que eu gravei o vídeo sem áudio, então, eu fui muito burro Então, eu já sei algumas coisinhas do jogo Mas também, nada muito diferente Aqui é o Shop, tá A gente consegue comprar os itens Aqui também é onde a gente consegue encantar os itens, tá bom Então, não tem nada muito, sim, de diferente Vamos jogar a parada aí e ver o que vai acontecer Cara, literalmente, eu vou vir aqui por Chase, por Chase Ah, nossa, é caro, velho É caro demais E olha o jeito que faz a ponte, pessoal Então, não sei se tem como pôr em primeira pessoa, tá ligado Não sei Ai, que burro, cara Dá zero pra ele Bom, mas fechou Basicamente, cara, a gente porta a contra também A gente tira o mouse da tela e joga o jogo assim Mas, mano, olha que barra Vamos ler a espadada Cara, é uma coisa que eu tô, assim, muito, assim Tipo, querendo fazer e saber É porque, tipo, assim, galera Eu queria muito Conseguir, tipo, como que eu vou dizer pra vocês? As paradas, tipo, assim Sei lá, eu queria jogar em primeira pessoa Pra ser bem sério, pra começar aí já, né Joguei em primeira pessoa, seria muito legal Ó, PVP, hein PVP com uma luta Bora E isso? Nossa, o pulo é muito alto, velho Isso é louco E aí, mano? Vem? Vem? Deixa o like no vídeo, galera Oi Que ódio, caí junto com o cara Pessoal, deixa o like no vídeo Mano, como é assim? Tipo, assim, basicamente É um jogo que eu nunca joguei Então, mano Como no Block Man Go Demorou pra eu ficar pro player no bagulho Treinando aqui, com certeza Eu também acho que eu vou ficar bem top no jogo Então, mano Por favor, me ajuda aí com o seu like Com o seu comentário Cara, lembrando vocês Que o aplicativo Kawaii tá te pagando, cara Te pagando dinheiro da vida real Tá tendo uma promoção muito legal lá, mano Link do Kawaii na descrição Pega o seu celular Faz o download Dá pra você comprar muito Robux E comprar muita coisa com o dinheiro que eles dão Não tô tentando nada de eu explicar agora Gente, esse é o aplicativo Kawaii E esse aqui já é o meu saldo no aplicativo E o mais legal de tudo Que tá rolando uma promoção Que você convida, mano 15 amigos E ganha até 2.400 reais Cara, não dá bobeira Baixa o Kawaii Link aí na descrição Muito importante que você vincule meu código de convite Pega o seu celular e baixa o Kawaii Link tá na descrição Bora pro vídeo Eita, eita, eita 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 O cara veio se vingar Mas vou combar Quase que eu morri Na verdade quase que eu morri não, né Quase que eu, né Levo o cara de novo Mas eu tô com uma kill, véi Bora Aparentemente O meu time protege muito bem a cama Eu tô com o kit bárbaro, né A barbarian Mano, muito louco, véi Curti muito esse jogo Achei da hora Achei muito da hora mesmo De verdade, véi O gráfico parece com shaders, tá ligado Não sei explicar Tipo, tá muito Tipo, da hora mesmo Saca Bom, vamos que vamos A gente vai eliminar então esse verde, mano Eu tô um pouco chateado com esse verde aqui, meu Puta, essa grila Não tem, picareta E aí, galera Peraí Matei um Peraí Peraí Tá É igual o Block Mangle Tá É igual o Block Mangle Quando a gente for matar a pessoa Tipo assim Matar não, né Quebrar a cama da pessoa Tem que ser com uma ferramenta Então tipo assim Lã Seja o que for Tem que ser com ferramenta Não, no Block Mangle não Na lã você quebra na mão, né Mas acho que vocês entenderam O que eu tô querendo dizer Tipo assim A gente tem que ter uma ferramenta Pra quebrar a lã Acho que provavelmente Bom Vamos que vamos Aparentemente o green Não é tão assim Avançado ali não, velho Bom, deixa eu fazer o seguinte Como que eu dropo? O quê? É, que dropa Tá, só que Eu ia tentar pular, velho Só não sei se a gente vai ganhar Na primeira partida Porque eu tô muito perdido no jogo Bom, mas tudo bem Eu vou pegar um pouquinho Aqui de ferro e tudo mais Pelo menos pra gente conseguir Sei lá, fazer tipo Uns blocos Alguma coisa do tipo Eu queria muito saber Onde que tá o meu time, velho Ó, é 60 gold Pra gente comprar essa parada aqui, velho Tipo, gold não Iron, né Olha, muito caro, velho As coisas são muito caras aqui, velho Meu Deus Bom, tomara que o meu time Faça os upgrades e tudo mais Aparentemente fizeram Algum upgrade ali, né Então vai ser bem divertido Com esses upgrades Ok O verde é o time Que mais estão vendo na partida Eu queria quebrar uma cama, cara Eu vou lá no azul Ó Ah, acho que não tem o azul Não deve ter o azul O azul deve estar sem cama já Tá ligado? Tá ferrado Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou basicamente Ir pra ilha do vermelho Não Cara, eu vou pra ilha do azul, velho Porque tem um azul lá ainda, eu acho Pera, eu tenho que tomar cuidado com esses blocos Ó, porque tipo assim Ele é meio traíro, tá ligado? Aí, ó Aí, ó Viu? É, basicamente os caras ali são São bem loucos E ó, a espada faz upgrade Vamos supor Você falou assim Pô, cadê a espada na loja? Não tem Por quê? Porque você vai fazendo upgrade Conforme você matou os play Vamos de novo Bom, mas calma, cara Quando você vai tirar no PVP e tudo mais Você consegue ir fazendo upgrade nas suas espadas Tá ligado? Quanto mais você bate nas pessoas Mais upgrade você vai fazendo Então isso ajuda bastante, saca? E é isso aí Como funciona o jogo E aparentemente também você não toma dano de queda O que também é bem legal Bem divertido Eu tenho uma picareta Eu não sei por que Eu comprei uma picareta? Gente Nossa, até quebrar já era Ah! Batendo não, né? Batendo já no player Já faz upgrade Caraca Tá vindo muito ferro agora Meu Deus, meu time tá jogando muito bem Eles estão fazendo upgrade Protegendo, caraca Aninha e quem mais? Júlia Bela e Daniel Obrigado Vocês são top Eu amo vocês Tá, deixa eu vir aqui Aportar F aqui perto Mano, basicamente Eu vou comprar já uma armadura Óbvio E... Caraca, véi Meu time é muito bom, véi Meu time é Dinamite Muito fera, mano Tá, aparentemente o verde A gente tá querendo vir pra nossa ilha Isso não é nada legal Nada, nada, nada Legal mesmo E... Deixa eu ver o que mais tem aqui no AF, cara Basicamente a gente consegue comprar Essas paradas Obesidia com esmeralda Isso aqui é um telepeer Que é um enderpeer Né? Eu vou comprar uma de pedra Disso aqui, cara Né? Porque eu acho que é bem melhor, né? Obviamente Ah... Comprar uma chada de... Né? De iron Que é melhor também E cara, o ideal também seria Eu juntar, né? Sei lá Podia ter baú aqui, cara Pra eu juntar item, né, mano? Guardar item e tudo mais Só que não tem baú Não sei se tem como comprar um baú Ou coisa do tipo Ah, mano Putz, grila, véi Por que, senhor Pedro? Por que que você só cai no Void? Ó A Júlia ali colocou a armadura pra nós Bom, pelo menos a gente não perdeu os itens Tipo assim Não perdeu a picareta e tudo mais, né? Cara, eu quero fazer o Pigward na minha espada, velho Basicamente pra fazer o Pigward na minha espada Eu preciso, obviamente, tirar a PVP E é isso Nem que eu vou lá pra morrer Mas pelo menos se eu bater nos players Eu já consigo fazer umas paradas Bom, vamos aqui Vamos O ideal também seria a gente comprar o Besidia, né, mano? Tipo, seria muito bacana Eu disse Pera aí Calma Não! Quase! Bora, galera GG, véi Será que eu vou ganhar de primeira, mano? Diferente do Block Man Go Aqui no time do Roblox A galera ajuda, véi Né? Que lá no Block Man Go Eu tenho que fazer tudo sozinho, mano Ainda bem que aqui eu não tenho que fazer tudo sozinho Porque aqui é muito mais difícil Do que no Block Man Go, galera Vou ser bem sincero com vocês, mano O Bad Wars aqui É muito mais difícil Dropa no Void ali Sei lá o que eu fiz Mas é nóis Mano, meu Deus Não dá Eu sou muito burro Eu já tô aceitando Me chama aí de Senhor Void aí Porque é o nome Tá Beleza, cara Tô com alguns ferros aqui Ó, Júlia Eu fiz upgrade na espada Menina Como que você fez isso, fia? Tô precisando dessas dicas aí, mano Basicamente eu preciso também comprar uma armadura de ferro, velho Tipo, urgente Então eu preciso juntar 120 ferros aqui Tá? Pra gente ficar bem bacanil E que proteção é essa? Que bloco que eles colocaram ali, será? Bem bonito Tá Ok Já consigo comprar então aqui Uma armadura melhor que a minha E depois é só com esmenalda Bom, agora eu vou, mano Agora, fia Esquece Esquece que o pai vai lá na ilha dessas meninas aí Dessas meninas? Não, nem sei Da Júlia, não Da Júlia do meu time Eu sou muito louco, velho Ok Grosso Tá, pegar mais ferro aqui Mano, o bom do meu time É que tá, tipo, mano Muito gostosinho os ferros aqui, velho Tipo, tá indo Só que o ruim também do meu time É que eles não são muito de focar Tipo, eles não são muito de correr atrás pro PVP Tá ligado? Aí tá me complicando um pouco a minha vida Porque somente eu tô parecendo que tá indo ruxar Saca, mano? Ah, velho Eu caio no void, galera Mano, eu tô me irritando, de verdade Eu tô ficando assim um pouco nervoso A minha pressão tá caindo Mas tudo bem Eu cansei de pegar ferro do meu time Eu vou lá Fih, eu só vou ficar indo Esquece Eles só não podem pôr obsidia Se tiver obsidia, ferrou, mano Que... Ops, grila Mano, que isso, velho Que ódio no coração, velho Pra que fazer isso comigo? Ah, mano Essa flecha Essa flecha... Vai, taca a flecha de mim de novo Vai Pock knockback, mano Olha, olha, olha Nossa, só sorte que eu caí no void, hein Só sorte que eu caí no void O único problema também que até agora a gente não fez nenhum upgrade na espada A gente pra fazer upgrade precisa tirar PVP Só que a galera do time do verde Que é os únicos que tem vivo Que o azul e o vermelho já foram Acho que meu time levou o azul, não sei Eles estão off Então não tem muito com quem a gente tirar PVP Por que que eu tô sem espada na minha mão, gente? Agora voltou Bugou o jogo, viu? Tá em beta Então tem uns bugs Tá, fechou, galera Vamos fazer o seguinte, ó Vamos jogar essa parada aqui de verdade Mano, é muito divertido o jogo Eu curto bastante Só que tipo assim Como é a minha primeira vez Eu tô meio moscando, né? Ah, mano Sai fora com esse arco, tio Na moral, mano Que bagulho chato, velho Tá, eu vou PVP Eu não quero quebrar a cama Eu vou PVP Pera Nossa, velho É muito difícil Preciso fazer o update Cara, eu preciso fazer o upgrade Literalmente Aquele time lá tá muito chato Pronto Tá, vou comprar TNT Como eu falei O bom do meu time É que eles estão bem ricos de item key E tudo mais Só que também O ruim do meu time também É que eles basicamente Estão cagando pra ataque E eu caio no void Aí tá difícil De verdade Conta nos comentários aí, mano Quantas vezes o senhor Pedro caiu no void Porque assim Tá difícil Tá difícil Ó, o bom do arco também Que a gente não perde Então a gente já sabe disso Então, tudo bem Vamos comprar um pouquinho de bloco Tá Amarelo o meu time Fechou Tá, o bom do meu time É que eles estão fazendo upgrade Tudo, tá ligado A gente tá com sharpness Mas assim Não adianta nada, mano A gente não tá rushando Não tá botando moral na pessoa Tá ligado, mano Espada diamante Legal Pronto, matei Caraca Tá, eu matei um full diamond ali, velho Joguei no void Beleza Eu paro a armadura pra P2 agora Então a gente já tá um pouco mais feliz Eu tô Eu tô bem concentrado Eu diria, né Tô bem concentrado E aí, galera Vamos pôr minha espada aí Upei Upei a espada Upei a espada Finalmente Upei a minha espada O quê? Eu tô gerando esmeralda Mano, isso aqui não vai ter fim, cara Literalmente Isso aqui não vai ter fim, não, mano Que preula é essa? Gente do céu Pai amado Não vai ter fim Não vai ter fim Os cara não deixa Acaba isso aqui, pelo amor de Deus Eu tô me sentindo muito noob aqui, mano Tá, ok Ó, o arco funciona desse jeito Você mira dessa maneira aqui, tá ligado? Ó, é um jeito muito maluco de mirar Eles tão tacando a gente Lógico, meu time não faz nada no bagulho aqui, mano Tá, o ideal seria a gente ter uma obsidian Tá, provavelmente mesmo eles vão estar com o gerador desse jeito, mano Tipo, tá ligado? Não tem como eles nem estar, velho Eu preciso de uma esmeralda Que depois eu fico full diamante E tudo mais Bom, vamos que vamos Tá, o meu time é um time bem tranquilo, eu diria, né? Vai, vai, esmeralda Por favor Vamos, vamos Boa Boa Tá, se o meu time não vir Não vai ter graça, né? Matamos Pronto, fechou Boa, isso aí Levamos full diamond Bora Meu time fez uma mega de uma barreira Isso aí Isso aí, time Só que é assim, né, galerinha? A gente precisa ruxar E como que eu recupero a minha vida aqui, cara? É isso que eu também não tô entendendo muito Boa Hum, obsidian Ah, não vai dar Não vai ter fim esse jogo Não vai ter fim esse jogo Ah, só eu sozinho não dá certo Cara, de verdade Só eu sozinho não tá dando certo, mano Caraca, tem armadura de esmeralda, velho Tipo assim, outra coisa, mano Se eles têm obsidian É, mas picareta de ferro Eu consigo quebrar Tá ligado? Tipo, essa é a minha dúvida Eu vou testar essa parada aqui, mano Bom, e é isso, mano Basicamente, os caras do verde Eles têm, tipo, uma parada muito da hora ali De, ah, mano Você tá de sacanagem, velho Esse é uma proteção de obsidian, tá ligado? Então, a gente tá muito lascado O cara do green também joga muito bem A minha espada toda hora desvolui Então, não tem jeito Né? Eu só tô aceitando Que isso? Eu só tô aceitando um pouco a derrota já mesmo Mas fora isso, tá de boa Vou pôr a minha espada Vai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Ah, velho Eu odeio esse time verde Ao contrário do Block Man Go Esse Bad Wars aqui É muito demorado Quando o cara com um time chato Contra você, tá ligado? Mas fala isso Tá bem de boa, velho Tá bem de boa Né? Tem um arco Vai, tá com arco em mim Isso, acerta, acerta Isso, vou cair no Void Boa Cara, tô tentando chegar aqui de novo Boa Calma Beleza Cadê o meu time, mano? Cadê o meu time? Cara, como que fala no chat aqui? Me ajuda a ruxar Meu Deus Caraca, mano Eu tô sozinho, velho Tá, eu vou comprar mais TNT, velho TNT é a calma TNT joga as pessoas longe lá E tudo mais Deu uma facilitada boa, tá ligado? Ixi, todas as camas vão quebrar em 60 segundos Da hora Agora ferrou Tá, agora ferrou o Void, né, meu amigo? Agora a parada lascou de meio da conta Peraí Boa 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 Tá, morri Eles tão bem forte Eles tão bem forte Enchi de TNT lá na parada deles, velho Nem ligo Cara, ferrou, velho Acho que no meu time já tem nenhuma menina, mano Eu acho, não sei Não é possível, velho Eu não tô mais vendo meu time no jogo Minha espada tá muito fraca Eu não tenho chance pra ganhar isso aqui A cama vai destruir de todo mundo Tipo assim 10 segundos, tá ligado? E provavelmente vai ser difícil Matar aquele Fudima ali Só se eu jogar no Void É, eu acho que a parada vai ficar um pouco difícil A gente tá com o Sharpeners 2 Mas não adianta nada A gente tá com o Sharpeners 2 E meu time vai me ajudar Cara, se vocês querem uma parte 2 Querem um outro vídeo desse jogo Deixa o like e comenta, tá? Porque assim Eu vou amar estar trazendo pra vocês Porque eu achei muito legal mesmo Só que o problema é que eu não dei sorte De cair num time bom, né? Não dei sorte Assim, quando eu falo time bom Eu falo em questão do tipo assim Cara, literalmente meu time não foi Não rushou comigo Fizeram proteção Botaram Sharpeners Compraram as paradas todas Mas tipo, mano O básico do básico não me ajudaram Tá ligado? Que foi basicamente, né? Passar lambida E outra parada também Que eu não curti muito Que acho que eles deveriam mudar isso É questão de espada, velho Tipo, deveria ter um jeito mais Tá ligado? De boa Pra você comprar uma espada Sei lá, velho Tipo, muito brisa assim, né, cara? É muito louco Tipo, você ter que evoluir espada Conforme você vai batendo nos players Só que quando você evolui A espada não volta Tipo, é muito Eu acho que deveria mudar Essa parada, tá ligado? Acho que a parada da espada Deveria ser um pouco mais fácil De evoluir Ou deveria mudar essa parada Ter como comprar espada E quando morre Volta pra madeira Mas daí você consegue comprar espada Saca? Sei lá, tipo, acho que Acho que tudo dá pra melhorar Bom Seguinte, cara Basicamente Todos os verdes ali Estão super Hiper fortes Com arco e flecha E tudo Só tem a gente na partida E... É isso Oh, meu Deus, velho Cara chato, mano Meu Deus Deixa eu em paz, velho Ah, ele vai me matar Já era, galera Foi bom conhecer vocês, tá? É... Se inscrever no canal É... Já era, velho Realmente, galera Bem difícil mesmo Eu precisava de um time Barbária mesmo Um time que ruxasse junto comigo Mas no fim foi isso aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Rumo a 3 milhões de inscritos Ativa o sininho Pra não perder meu vídeo Baixa o link na descrição Pra você comprar Robux E comprar o que você quiser E é isso, cara Curtiu muito Comenta o que você achou aí Do Bad Ours do Roblox Achei muito massa E é isso